Música 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 O que é isso? Eu quero poder ouvir o seu Deus Ele só conseguiu, se eu for No mundo do mundo No mundo do mundo No mundo do mundo do que eu vou nos conseguir Não vou nada mais, eu vou Eu faço fundo Eu faço fundo Eu quero poder ouvir o seu Deus Não vou nada mais, eu vou Eu faço fundo Eu faço parte Eu quero poder ouvir o seu Deus Eu aquela eu vou nos conseguir Não vou nada mais, eu vou Eu faço fundo Eu quero poder ouvir o seu Deus Eu faço много Há quebrar você, Deus 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 A vaga da fantasia O meu sonho que é agotado É cruzado e que não cria A vaga que é rindade A vaga da fantasia O meu sonho que é agotado É cruzado e que não cria